E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero tirar uma dúvida muito comum dos usuários da Apple. Você vai aprender como verificar se o seu iPhone foi hackeado ou clonado. Antes de mais nada, preciso deixar claro que o iOS é um sistema altamente controlado pela Apple e isso garante a segurança do sistema e dificulta que ataques sejam feitos ao seu dispositivo. Mas infelizmente não impede totalmente que isso aconteça. Ataques podem ocorrer em seu iPhone caso você, por exemplo, conecte em redes Wi-Fi públicas não seguras, acesse sites maliciosos, faça alguma modificação no sistema ou até deixe o seu iPhone na mão de uma outra pessoa desconhecida e ele pode fazer alguma configuração no seu aparelho. Então esses são alguns exemplos do que pode acontecer. Pensando nisso, resolvi separar aqui para vocês uma série de dicas para você verificar no seu iPhone se ele foi hackeado ou se ele está clonado. E com isso, garantir a segurança do seu aparelho. E a nossa primeira dica, começando do mais básico, é você verificar se não tem algum aplicativo instalado em seu iPhone que você desconhece. E se encontrar alguma coisa, faça a desinstalação. Para fazer isso, você vai abrir os ajustes do seu iPhone e aqui dentro do menu ajustes, você vai descer essa tela, deslizando para cima e então aqui na parte inferior do menu, ele vai listar para você todos os aplicativos que você tem instalado no seu iPhone. Verifique se você desconhece algum que está nessa lista e você pode clicar então sobre um e verificar após isso as permissões que esse aplicativo possui. E caso tenha encontrado algum, você pode pesquisar por ele aqui, clicando em buscar, digitando o nome dele, tocando e pressionando em cima, você pode fazer a desinstalação daquele aplicativo, clicando em apagar app. Depois, confirmando a exclusão, clicando em apagar. A segunda dica aqui do vídeo é você verificar os dispositivos que estão conectados à sua conta ID Apple. E claro, se encontrar algum dispositivo desconhecido, remova imediatamente da sua conta. Para fazer isso, você volta no menu de ajustes, então dentro das configurações do seu iPhone, você vai tocar aqui em cima, no seu ID Apple. E agora, deslizando esse menu aqui para cima, você encontra aqui embaixo os dispositivos que estão conectados à sua conta da Apple. E se você não reconhecer algum dos dispositivos aqui dessa lista, basta você tocar em cima dele e ele já vai dar aqui para você a opção para poder remover esse dispositivo da sua conta. É só clicar aqui e esse dispositivo será desconectado da sua conta Apple. Uma dica extra é que se caso você encontrou algum dispositivo desconhecido, eu recomendo que você altere agora mesmo a senha da sua conta. Tem vídeo nos cards com passo a passo de como fazer isso. E a nossa terceira dica é você verificar o consumo de internet e também de bateria dos aplicativos. Porque pode ser que tenha algum aplicativo que você nem usa, que está consumindo bateria e dados em segundo plano. E com essa dica você consegue identificar esses aplicativos. Para fazer isso, você volta aqui no menu de ajustes e então acessa aqui a opção celular. Aqui você arrasta para cima e lá embaixo em dados celulares, ele já vai mostrar aqui os aplicativos que você tem no iPhone e quanto ele consumiu da sua internet, seja dos dados móveis ou do Wi-Fi. E se você encontrar aqui algum aplicativo que você não usa muito e que está com alto consumo de internet, pode ser um sinal de que esse aplicativo está rodando em segundo plano no seu iPhone e usando a sua internet. Depois você volta aqui no menu ajustes e dá uma olhada aqui também no consumo de bateria, tá? Então clica aqui ó, bateria. Ele vai por padrão carregar com as últimas 24 horas. Você pode marcar aqui ó, últimos 10 dias. E ele vai mostrar aqui embaixo para você também os aplicativos que estão mais consumindo bateria do seu dispositivo. É uma forma de você identificar aplicativos que estão rodando em segundo plano no seu iPhone e que às vezes você nem utiliza muito. Então vale a pena dar essa verificada. E a nossa dica de número 4 é você verificar se tem alguma conta desconhecida conectada ao seu aplicativo de calendário e fazer a remoção. Para fazer isso, volte no menu de ajustes. Agora, nessa tela você vai deslizar para cima e vai procurar aqui a opção calendário. É essa aqui. Ao clicar sobre ela, acesse a opção contas e verifique aqui se existe uma outra conta que não seja a sua que está conectada. Se tiver, você vai clicar em cima e vai desconectar. No meu caso, ele mostra aqui que só tem apenas uma conta vinculada ao meu calendário e essa conta é a minha. Então eu não tenho nenhum problema quanto a isso aqui. E a nossa dica de número 5 é você também verificar se a localização do seu iPhone está sendo compartilhada com alguém sem que você saiba. Essa é uma função nativa do iPhone de segurança, mas que pode estar sendo utilizada indevidamente. Então você volta aqui no menu ajustes, desliza aqui para cima e procura pela opção de privacidade e segurança. Quando encontrar, clique sobre ela. Aqui, acesse a primeira opção em serviços de localização. Agora ele vai mostrar aqui para você quais aplicativos têm acesso à localização do seu iPhone. É bem interessante que você visualize aqui se não tem algum aplicativo desconhecido que está usando a localização do seu dispositivo. E se você quiser parar de compartilhar a localização com ele, é só tocar em cima do aplicativo. E aqui em permitir acesso à localização, você pode marcar para não compartilhar a localização com aquele aplicativo, marcando aqui a opção nunca. Depois você vem aqui até a opção de compartilhar localização. E aqui primeiramente verifique se essa chavinha de compartilhar localização está ligada. Se estiver, você pode desligar. E aqui se outras pessoas tiverem acesso à localização do seu iPhone, vai mostrar aqui na parte de baixo uma lista com contas de usuários que estão tendo acesso à localização do seu dispositivo. E aí, você clicando em cima, pode remover aquela determinada conta. Se estiver assim como o meu, você pode ficar tranquilo. E a nossa dica de número 6 aqui do vídeo, é você verificar se tem algum aplicativo usando indevidamente a câmera e até mesmo o microfone do seu iPhone. Quando eles estão sendo usados, aparece ali em cima do sinal da sua operadora um pontinho verde, como esse que eu estou mostrando para vocês para o caso do uso da câmera. E um pontinho laranja, como esse que eu estou mostrando na tela, para o caso do microfone em uso. Então é sempre bom você verificar se tem algum pontinho ali na parte superior do seu iPhone. E se tiver, identifica que a câmera ou o microfone do seu dispositivo está sendo usado. Vou te mostrar como verificar os aplicativos que possuem essa permissão. Então você volta aqui no menu de ajustes e vai até a mesma opção lá em privacidade e segurança. Só que agora, você vai acessar aqui a opção microfone. E aqui ele vai exibir para você os aplicativos que possuem a permissão de microfone do seu aparelho. E aí você pode aqui desligar essa permissão para um determinado aplicativo dessa lista. Depois você volta e agora procura aqui pela opção câmera. Então é só tocar em cima. E ele também vai exibir para você os aplicativos que possuem a permissão de câmera no seu dispositivo. E se você quiser desligar essa permissão, é só você desligar aqui ao lado. E a última dica que eu quero passar aqui para vocês, dica de número 7, é para o WhatsApp. Nele nós vamos verificar se tem algum dispositivo conectado à sua conta, através da função aparelhos conectados. Vamos lá. Então para fazer isso, você vai abrir o aplicativo do WhatsApp. Então, aqui dentro do aplicativo, toque aqui para acessar as configurações, no menu lateral, e vá até a opção dispositivos conectados. Aqui ele vai mostrar para você se a sua conta do WhatsApp está conectada a outros dispositivos. E ele vai exibir aqui, por exemplo, se o seu WhatsApp está conectado a um Windows, a um Mac, ou até mesmo a um navegador, através do WhatsApp Web. E se você desconhecer algum dos dispositivos aqui da lista, basta você tocar em cima dele, e ele vai dar a opção para você desconectar aquele dispositivo. Se aparecer assim como o meu, quer dizer que o seu WhatsApp não está conectado a nenhum outro aparelho. Bom, então eu queria trazer para vocês aqui um guia completo para você verificar todas essas funções aí no seu iPhone, e garantir a segurança do seu dispositivo. Conta aqui embaixo nos comentários se você identificou alguma atividade suspeita no seu iPhone seguindo o que eu mostrei. E também conta aqui para a gente se você já conhecia essas dicas. Se você gostou, deixa o gostei, compartilha esse vídeo com seus amigos, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E aqui ao lado tem outros dois vídeos bem interessantes, é só clicar e conferir. Valeu, até a próxima, muito obrigado. Tchau, tchau.